Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é o nosso 34º dia juntos aqui no nosso retiro quaresmal e nós seguimos aí agora na nossa última semana da quaresma rumo ao Domingo de Ramos que dá início à Semana Santa. Então, que nós possamos com muito carinho e com perseverança seguir firmes nesta última semana do nosso retiro de quaresma. Hoje é o nosso 34º dia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Rezemos juntos o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Trigésimo quarto dia, segunda-feira da quinta semana da quaresma. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão aqueles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julguemos uns aos outros. Como podemos colocar em prática esta palavra? Lembrando-nos diante de qualquer irmão ou irmã, que também nós somos pecadores. Todos nós já pecamos. E mesmo quando nos parece não ter cometido faltas graves, devemos sempre nos lembrar que para nós é difícil avaliar o peso das circunstâncias que levaram outros a cair a tal ponto, a afastar-se tanto de Deus. Como nós teríamos comportado se estivéssemos no lugar deles? Também nós, vez ou outra, já rompemos o laço de amor que deveria nos unir a Deus e não fomos fiéis a Ele. Se Jesus, o único homem isento de pecado, não jogou a primeira pedra na dúltera, muito menos nós podemos fazê-lo contra quem quer que seja. Portanto, devemos ter misericórdia para com todos e reagir contra certos impulsos que nos levam a condenar sem dó nem piedade. Devemos saber perdoar e esquecer. Não guardar no coração resíduos de julgamentos ou de ressentimentos, onde podem se abrigar a ira e o ódio que nos afastam dos irmãos. Devemos ver cada um como se fosse uma pessoa nova. Se, em lugar do juízo e da condenação, tivermos no coração o amor e a misericórdia para com todos, ajudaremos cada um a iniciar uma vida nova e lhe transmitiremos, em cada situação, a coragem necessária para recomeçar. Não devemos julgar nunca. Só Deus pode julgar alguém. Reflexão. Me considero pecador e vejo no outro um semelhante ou me vejo superior aos outros, colocando-me numa posição de julgamento para com os outros? Perdoe de imediato as pequenas ofensas? Acho-me mais correto que os outros e, por isso, no direito de julgá-los por seus erros. Faça o seu momento de reflexão com o Senhor. Propósito. Relembrar quando enxergarmos os pecados dos outros, de nossos pecados. Glorificar a Deus por sua bondade, que faz com que possamos trabalhar em nossas virtudes humildemente. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto